Quantos aqui são gratos por essa noite? Eu sou muito grata por essa noite. Eu tenho aprendido cada dia mais que gratidão transforma a gente de um jeito. Que só a gratidão consegue. E eu quero deixar mais essa palavra pra você. Às vezes a gente quer revelações mirabolantes da Bíblia e... A gente complica tanto as coisas enquanto... Jesus deixou bem claro que o Evangelho era puro e simples. Talvez as coisas mais puras e simples a gente tenha deixado de lado E transformado em dogmas e doutrinas humanas Que são complexas demais até pro próprio homem entender. Que era o caso da lei. Por isso que ele veio sendo perfeito como ele é e nos deu a graça. Mas o que eu quero dizer é que talvez as coisas mais simples Que são as mais transformadoras. E talvez você tá procurando uma super matemática Pra poder fazer sua vida funcionar. Pra fazer sua cabeça funcionar. Pra fazer seus relacionamentos funcionarem. Quando na verdade a matemática é tão simples quanto um mais um. Talvez as coisas mais simples da vida são as que mais transformam a vida. Você pode observar pela própria vida de Jesus. Ele era uma pessoa simples. Ele era uma pessoa tão simples. Que poderia ter entrado... Todo revestido de ouro naquela cidade. Com o cavalo mais bonito. Ele entrou montado num jumento. Porque ele era simples. Ele se sentava e estava em todos os lugares. Com todas as pessoas. Porque ele era simples. E ele era uma pessoa extremamente grata. Tudo ele falava. Em tudo dá graças. Antes de comer dá graças. Não sei o que dá graças. Tudo fazer dando graças. Porque ele sendo a própria pureza. A própria simplicidade. Ele sabia quão transformador é o poder dessas coisas simples. E que muitas vezes a gente nem dá atenção. Faz sentido pra alguém aqui? Eu não sei. Talvez você... Às vezes a gente vai nesses eventos que as igrejas fazem. A gente espera uma palavra reveladora de Gênesis e Apocalipse. Que vai tremer a nossa base. Que vai mover a nossa vida de uma vez. Que vai transformar tudo. A gente sempre espera uma complexidade pra Deus fazer algo. A gente sempre espera que Deus e a verdade venham através de um trovão. De um vendaval. De um tsunami. Mas às vezes vem numa brisa suave. Às vezes vem algo tão simples que se você não prestar atenção. Se os seus olhos não estiverem no lugar certo. Na pessoa e no mover do espírito. Vai passar despercebido. E você vai perder aquilo que você realmente precisava. Então, se eu posso te dar um conselho pra que você aproveite todo esse evento. Não só essa parte. Mas todo o resto. E talvez toda a sua vida. Toda a sua jornada. Presta atenção. Não complica aquilo que Cristo fez. Ser puro e simples. Não volte a contaminar ou tornar complexo demais. Aquilo que Ele desmistificou. Aquilo que Ele desconstruiu. Aquilo que Ele purificou. Aquilo que Ele simplificou. Então, a palavra que eu deixo pra você é. Seja grato. Seja puro e simples como Jesus. Porque passando muito disso. Eu acho que já não é evangelho. Já é você. É a sua opinião. E a minha opinião. Mas Ele é puro e simples. E eu não tenho nenhuma revelação mirabolante da Bíblia pra te contar hoje. Na verdade, eu até tinha. Mas eu acho que não existe nada mais transformador do que aquilo que é simples. Seja mais grato. Seja mais grato. Até as pessoas que te fazem mal. Seja mais grato pelas tribulações. Para de murmurar. A pessoa que murmura não conhece o Espírito Santo. Porque Ele é o consolador. Ele é aquele que muda a sua ótica. E faz você enxergar beleza no caos. E mesmo fraco. Sentir a força dEle. E mesmo triste. Na alma. Sentir o Espírito alegre. Se você murmura. Você não conhece o Espírito Santo. Porque Ele é perfeito. E Ele é tudo que nós precisamos a toda hora. A todo instante. E uma das principais. Coisas que Ele é profissional em fazer. É transformar a maldição em bênção. Transformar a tribulação em aprendizado. Transformar momentos ruins em maturidade. Você não nasceu para ser um ser humano mimado. Você nasceu para conhecer a verdade. E a verdade. É que no mundo a gente vai ter aflição. Mas se em tudo a gente der graças ao Senhor. Se em tudo nós agradecemos. Porque Ele é fiel. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O ânimo virá. E assim como Ele já venceu todas as coisas. Nós seremos vencedores junto com Ele. É isso que eu tenho para deixar para você hoje. A gente ainda vai cantar mais. Mas eu realmente senti no meu coração de compartilhar isso com vocês. Porque há alguns dias. A gratidão tem explodido no meu coração. E eu nunca senti esse sentimento com tanta frequência. E é uma coisa tão simples. Que devia ser parte das nossas 24 horas do dia. A gente não podia passar um minuto sem ser grato. Porque tem até coisa que Ele faz por você que você não vê. Então seja grato o tempo inteiro. Porque Ele sempre, sempre, sempre é bom. Se você acredita, você pode dar uma salva de palmas por isso. Minha alegria é por isso. Espírito Santo é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tem. Canta aí, vai. Canta aí, vai. Doente na gozada, pai Pra que você me deixe Nada que vem de mim quero manter Pelo Espírito Te ouvir, vem cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem me inundar O meu ser Diga som Com toda a gratidão que há no teu coração, vamos Escolho Selando Diga eu E cumpri o meu chamado O Espírito de Deus vem me mudar O meu ser Diga eu prefiro E eu prefiro te ouvir Diga, diga O meu Espírito Vem me mudar Diga eu prefiro E eu prefiro te ouvir E eu prefiro te ouvir Espírito de Deus vem me mudar Com alegria no seu coração e gratidão Espírito E eu prefiro te ouvir Espírito Espírito de Deus vem me mudar O meu ser Demonstra toda a sua gratidão Demonstra toda a sua gratidão